Oposição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, de fato, no difícil momento econômico que o nosso país se encontra, a preocupação em se simplificar a legislação, em se desburocratizar, em se favorecer a livre iniciativa para a geração de empregos e renda é certamente uma preocupação e uma iniciativa correta. Foi por isso que, quando o governo publicou no Diário Oficial uma portaria do ministro Paulo Guedes, no dia 14 de janeiro desse ano, a portaria número 32, criando um grupo de trabalho para formular normas gerais de direito econômico e matérias afins, com grandes especialistas, como, por exemplo, o professor Carlos Ari, como, por exemplo, o professor Gustavo Binemboim, nós ficamos com a esperança que desse trabalho pudesse vir uma boa proposta. E, de fato, veio, ainda que possamos não concordar com a íntegra do projeto, o anteprojeto de lei formulado por esse grupo de trabalho é, sem dúvida nenhuma, extremamente sério e meritório. É qualificado. E, por isso, deveria este projeto ser votado hoje aqui. No entanto, o governo, deputado Taduelencar, apesar desse trabalho de qualidade feito a seu pedido, preferiu rasgar esse trabalho e jogá-lo no lixo e fazer uma medida provisória, que é essa medida provisória 881, que é, sem dúvida nenhuma, de qualidade muito inferior e tem muitos problemas que o projeto original não tinha. Por exemplo, o projeto original não tratava de matéria trabalhista. O projeto original não tentava tirar a folga aos domingos dos trabalhadores. E aqui, presidente, esta casa, que mal ou bem debateu a reforma trabalhista, nós votamos contra, mas pelo menos ela foi debatida, a reforma trabalhista do último governo, votaram uma mudança dessa, que tira dos trabalhadores brasileiros, de contrabando, a possibilidade de ter folga aos domingos. Sobretudo para um governo que diz se preocupar com as famílias. Eu me pergunto, deputado Fontana, quando é que os pais e as mães vão poder conviver com seus filhos se no dia de folga das crianças, dos adolescentes, os seus pais estarão trabalhando? Porque essa medida provisória tira a possibilidade do convívio familiar, sem dar nada em troca para o trabalhador. E chamarem isso de liberdade econômica não é uma medida provisória da liberdade econômica. São uma série de mudanças que o governo queria fazer e que usa a desculpa da liberdade econômica para fazê-los. Adotando péssima técnica legislativa, invocando um princípio que não existe, que é inconstitucional, o princípio da intervenção mínima, vejam que diferença o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei dos especialistas, projeto esse encomendado pelo governo. Vejam o que ele falava sobre a liberdade econômica. A liberdade econômica deve ser exercida com responsabilidade, lealdade e boa fé e com respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente, aos direitos do consumidor, à livre concorrência e às medidas e normas do comércio exterior. A proteção do meio ambiente, deputado André Figueiredo, a proteção do consumidor, a proteção do trabalhador, tudo isso é rasgado por essa medida provisória do governo. E era protegido pelo projeto de lei original que aqui está e que por essa razão foi desprezado. O governo não está atrás de garantir liberdade econômica. O governo está atrás de proteger o lado da sociedade que ele escolheu, que é o lado dos de cima, que é o lado, deputado Glauber, daqueles cuja força econômica se imporá sobre os interesses difusos da sociedade, de proteção do meio ambiente, de proteção do consumidor, de proteção do trabalhador. fosse essa uma medida provisória que se restringisse a desburocratizar a deputada D. Alencar, a simplificar a legislação, a favorecer a livre iniciativa, teria ela o nosso apoio. E por essa razão é que o PSB, um dos partidos da oposição, apresentou um destaque que é para votar o projeto original que foi destacado pelo deputado Eduardo Cury e do PSDB. Nós vamos destacar aqui uma emenda de um deputado do PSDB porque nós queremos votar esse projeto original que foi feito e que não traz, deputado Fábio Tradi, prejuízos ao trabalhador, ao meio ambiente e ao consumidor. É excelente peça legislativa, da qual se pode discordar de um ponto ou outro, mas não tem comparação com essa medida provisória. Essa medida provisória vai aumentar a insegurança jurídica. Ela usa termos que a doutrina do direito econômico desconhece. Ela fala, por exemplo, em negócios jurídicos e empresariais paritários. Os professores que trabalham com essa matéria nas universidades não sabem do que se trata. Se está inventando um monte de coisas aqui e de atropelo. Como é que se pode votar uma coisa dessa importância sem que se queira o plenário com essa matéria? Essa é uma matéria importante o governo não consegue fazer com competência nem aquilo que ele defende. Querem garantir a liberdade econômica? Vamos votar para votar um bom projeto de liberdade econômica e não um remendo um arremendo que se tenta aproveitar para tirar a folga do trabalhador aos domingos. Que lamentável papel a Câmara vai cumprir nessa noite. O correto e é por isso que nós vamos votar? Seria deixar essa medida provisória caducar e votar o projeto de lei feito pelo grupo de trabalho criado pelo governo. Vamos votar o projeto de lei do professor Carlos Ari. Vamos votar a emenda do deputado Eduardo Cury. Basta o governo orientar para votar um projeto melhor nessa noite. O problema é que não se quer não se quer melhorar as condições de livre iniciativa. o que se quer é arrumar desculpas para atropelar o meio ambiente o consumidor e o trabalhador fazendo com que o governo reforce o lado que já escolheu. Se essa medida provisória for aprovada desse jeito quando não for apreciada no tempo estabelecido ministro Patroes um pedido de licença ambiental por decurso de prazo ela estará autorizada. isso é uma irresponsabilidade essa matéria é ruim a qualidade dela é ruim quem defende a liberdade econômica deve rejeitá-la e votar a favor da emenda do deputado Eduardo Cury do PSDB que destacou e a favor dela que nós vamos votar. Muito obrigado senhor presidente. A presidente